Temor, mas eu nunca te esqueci Vem, quer ir no mar seu corpo inteiro Namorar, sentir seus serenhos Entre pressa de amor Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Vem, eu estou aqui sozinho Com vontade de te amar Com vontade de te amar Com vontade de te amar Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica junto Com vontade de te amar Com vontade de te amar Com vontade de te amar Vem, quer ir no mar seu corpo inteiro Namorar, sentir seus serenhos Entre pressa de amor Vem, eu estou aqui sozinho Vem, eu estou aqui sozinho Vem, eu estou aqui sozinho Precisando de carinho Com vontade de te amar